Música 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 Amém. 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 Obrigado. O que o Senhor tem que fazer, para você ser em seu presente. Você é a question do que o Senhor tem. E eu estou falando de pessoas que não são postuladas e não têm que fazer isso. Porque quando você come a que você come a que você vai entender a glória e a glória e a glória. Não há muita tempo para você. Porque o que você não tem que fazer isso. O que você não tem que fazer isso? O que você não tem que fazer isso? E aí O Senhor Jesus Cristo E aí